Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, hoje eu vou falar um pouco aí, né, que as velhas estão chegando, graças a Deus. As velhas já estão começando aí pra muitos e hoje eu vou falar um pouco aí, né, da... da... acontecendo aí nesse momento único, sublime, maravilhoso, gostoso, que é o quê? A época de pipa. Se vocês já sabem, a época de pipa é onde todas as pessoas profissionais, assim como eu... Mentira! Me chamava até de... O cara falava, ô Thiago, bora aguentar a linha, eu falei, opa, demorou. Aí eu vim assim, pegava a linha, mano, porque eu pegava a linha assim, só... Pau! Pegava qualquer linha que for necessário, beleza? Mas eu não vim falar só disso, é... A época de pipa, eu acho que é uma das épocas mais maravilhosas com as pessoas da hora. É onde você está louco, mano, é onde você perde a linha e fala inglês, mano. Você consegue falar inglês, tá ligado? Como? Você está lá empinando pipa, tal, de gozo lá, empinando, empinando, empinando. Aí você corta a pessoa. Aí ao invés de você falar, ah, tomou, seu trouxe, perdeu pipa, tal, não. Hello! 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 Mas, então, é... é da hora, mano. Porque é cada nome de mim aqui... Eu, em si, eu, empinando pipa, eu não entendo. Assim, o serol, tudo bem. Você sabe o que é serol, que é o que? O vidro quebrado, com o colo, que passa na linha, para ficar cortante, tal. Mas o que é a linha chilena? O que é a linha portuguesa? Essas linhas aí, tem de tudo. Tem linha colorida, linha de crochê. Tem gente que empina com a técnica de costura. É o pensamento da pessoa, né? Vai entender, vai entender. É, também de pipa, mano, eu não entendo também o pipa. Você comprou um pipa, desse tamanho, normal, desse tamanho, certo? Aí você coloca uma rabiola de um metro, só, só um metro. Aí fala, não, esse é um pipinho, um pipinho. Só que aí, se você comprar um pipa do mesmo tamanho, com a rabiola de três metros, é pipão. Eu não entendo isso, eu não entendo isso, eu não entendo, na moral, eu não entendo, Brasil. Eu não entendo, peraí. Jesus, me leve, porque eu não estou entendendo essas coisas. Eu não entendo. Mas então, é muito esquisito. Então, eu não entendo essas coisas, na moral, eu não entendo. Eu não entendo, eu não se entendo. Que deselegante. É, observação aí, eu não estou bem, basicamente, eu acabei de acordar, se você ver, eu estou ali na minha cama, maravilhoso, mas eu gosto de ti. Mas então, é, eu doei a Apple já. A câmera deu PT. Mas então, a câmera deu não sei o que, ele não reconheceu o vídeo e tal, essas coisas e tal. Então, resolvi fazer de novo, né, o vídeo. Porque, né, esse computador, a câmera, eu vou trocar essa câmera aqui, porque é uma merda. Mas está me salvando, viu? Beijo e câmera, se dá palma. E, mano, é, época de pipa, mano, é, é onde, você é louco, mano, é um negócio da hora de se ver, é onde que, você vê um monte de gente aí, brigando. Aí, depois, cinco minutos é amigo, os seus dedos ficam todos cortados. Caramba, era da hora, mano, na época de pipa. Eu tenho um amigo aqui, o meu, que ele mora aqui perto. Mano, a gente tretava o passo todo dia, mano, por causa de pipa, sabe? Mas, aí, depois a gente parava de brigar, empinar o ar, um, tal, era assim, da hora. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu like favorito, vai ajudando o canal aí. E, pra quem não sabe, eu vou deixar aí, na descrição do vídeo, a publicação do que eu deixei no Facebook, que é o... Os desafios do especial sem inscrito, que eu ia fazer. Incrível que eu ia fazer o especial na terça-feira, aí eu pulei pra hoje, aí hoje eu não fiz, e eu pulei pra terça-feira agora. E agora vai ser desafio. Só que o pessoal não tá colaborando com o desafio, ninguém tá colocando desafio. Então, eu vou ter que prolongar por causa que tá sem desafio. Então, se você quiser deixar o seu desafio, vai tá no Facebook aí, no Facebook, beleza? E... Mas vai tá aí no Facebook, tá ligado? Nossa, mano, eu fico com sono, eu esqueço de tudo, Jesus. Eu vou deixar aí a descrição do vídeo aí, com a publicação do desafio, tá ligado? Aí você escreve lá, tipo, Thiago, faz isso aqui, tal, 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 tal. Eu vou dar um spoiler aí de duas coisas que eu vou ter que falar. Vou ter que ir chegando lá, as pessoas desconhecidas, eu pedi em namoro, e aí eu até depilar meus lindos pelos vídeos doutorantes, com a mão esquerda, que eu penso. Então, se você quiser mais desafio, eu passo. Então, vai lá no Facebook, se inscreve lá que eu faço, beleza? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, e fui! Tchau, tchau, tchau!